O primeiro Fórum Municipal de Cultura de São Lourenço do Oeste foi realizado no Teatro do Instituto Cultural, com o propósito de possibilitar a participação social no debate e na elaboração das políticas públicas de cultura, para instituir o Plano Municipal de Cultura. Durante o encontro, as indicações da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, obedecendo os segmentos patrimônio e expressões culturais, artes cênicas, música, artes e artesanato, leitura e literatura, audiovisual e criações funcionais. Por isso, foi debatido e organizado o Plano Municipal da Cultura, o Fundo da Cultura e a formação do Conselho Municipal. Com 12 titulares e 12 suplentes, esse conselho ficará por dois anos e tem papel bastante importante junto da cultura no município. Para a gente formar o conselho, a gente fez um levantamento, um mapeamento cultural no município de São Lourenço do Oeste, para a gente definir os segmentos de expressões e manifestações culturais do município, dentro de várias áreas, dentro do setor público, teremos também dentro da música, da dança, as artes visuais, criações funcionais. Daqui dois anos, será formado um novo conselho. Depois de homologada a lei do Sistema Municipal de Cultura, haverá a primeira reunião com os integrantes do conselho. É um desafio para todos os envolvidos. São planejamentos para uma década. Pensando ações e estratégias a curto, médio e longo prazo, para os próximos dez anos, que vai se dar no documento que é chamado Plano Municipal de Cultura. A gente pretende entregar para a comunidade, mandar como projeto de lei para a Câmara de Vereadores até maio do próximo ano, garantindo a continuidade dos trabalhos para melhorar sempre a inserção social da comunidade, a formação, a cultura. Durante o Fórum Municipal de Cultura, teve palestra com Daiane Frigo sobre políticas públicas de cultura. E estudantes da Oficina de Teatro do Instituto Cultural apresentaram a esquete Coragem.